Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera, sejam todos bem vindos, para quem não me conhece, meu nome é Nalto Santos, galera eu estou aqui ó, Avenida Brasília aqui, compartilhando mais um vídeo com vocês, sejam todos bem vindos, eu vou mostrar galera como aqui está o clima da nossa cidade aqui ó, clima de primavera aí ó, de pês florido aí ó, compartilhando com vocês, essas são as vantagens que tem a nossa cidade, Campina Grande, Campina Grande que já tem o seu brilho próprio e quando chega aí a primavera aí ó, você insufrui de tudo isso galera, que tem aqui na cidade ó, e o Campina Grande ser uma cidade aí que está sempre desenvolvendo, pensando aí no seu, sua população galera, sempre está investindo aí ó, plantações aí de pês como muitos anos atrás aí fizeram essas plantações e não pararam por aí não galera, todos os bairros aí da nossa cidade sempre é incentivado aí, sempre é incentivado aí a todos plantar sua árvore na calçada, sem contar o projeto Minha Ávore, né galera, não é isso, essa é a nossa cidade, por isso que vale a pena você investir moradias, investir no seu comércio, essa cidade galera, é isso, essa aqui é Avenida Brasília ó, e vários bairros da cidade é assim galera, esse, esse clima maravilhoso galera, hoje dia 8 de novembro né, 2022, vamos aí, mais um vídeo compartilhando com vocês, seja todos bom, bem-vindo, não esqueça de deixar aquele like aí, você que gosta desse conteúdo, deixa um comentário o que está achando do vídeo, eu vou compartilhando aí com vocês, e até mais à frente aqui galera, até lá então galera, dando continuidade aqui ó, mais um vídeo aí, compartilhando com vocês, estou aqui ó, esse girador aqui, é o girador que fica ao lado aqui do Shopping Partage, edifício Aeromarim, como já fiz outros vídeos aqui anteriormente, e aqui é a chegada quem vem de João Pessoa galera, ou vem de Recife, e vai fazer, vem aqui ao contrário, vem à esquerda, e vai sentido aqui ó, esse ônibus, que vai para o centro da cidade, que é Avenida Brasília, vai direto galera, vai sair no açude velho, três pandeiros, enfim, o peito da bobolema, e sai no centro da cidade, e retornando galera, aqui ó, em Vila Cidade, aqui é quem vai, também pegando o girador aqui à esquerda, você tira aquele carro branco, você vai para João Pessoa, enfim, outros lugares lá galera, e à direita você vai para o Cariri, Sertão, quem vem da região de Queimadas, Pernambuco, que vem ao contrário, vai sair também desse girador aqui galera, é isso, então é mais um vídeo aí, partilhando com vocês, e mostrando aí, como está, lindo as paisagens aqui da nossa cidade galera, muitos pés de pês aí ó, como eu já tinha falado no início do vídeo, tudo florido aí ó, cidade, quando chega essa época, se já é bonita, fica mais ainda galera, já tem seu brilho perfeito, e cada vez mais se aperfeiçoa mais galera, é isso, essas maravilhas, coisa de Deus né galera, coisa é isso, deixando bem claro galera, aqui ó, fica, você que tem a intenção de vir para a nossa cidade, Campina Grande, fica perto de tudo aqui viu, se tiver, ansiedade aí, de comprar a sua residência, sua morada, quem vem lá do, tanto os bairros aqui perto, aqui como aqui em frente galera, aqui que vem, vai para João Pessoa aqui ó, bem próximo aí, tem, depois de um bairro aqui, Santa Terezinha, tem bairro aqui na BR-230, você pode adquirir, um terreno, construir seu imóvel, construir uma casa, ou melhor dizer, comprar seu imóvel pronto também, tudo perto aqui, o Shopping Partage, o centro da cidade, e enfim, tudo bairro esperto galera, você pode, aí, isofluir, tudo isso que tem na nossa cidade, é isso, maravilha galera, então seja todos bem vindos, sempre eu informo galera, porque, mesmo você sendo, dessa cidade aqui, já faz tempo, que você não vem aqui, você tem, a vontade de retornar, ou Campina Grande, ou cidade aí, do interior, também, tem, muitas cidades aí, que tem, lugares, imóveis, terreno, para vendas, e é tudo perto aqui, da cidade também né galera, aqui, como queimadas, uma saranduba, lagoa seca também, muitas opções também, dessas cidades, viu galera, é isso, então, sempre eu informo, deixando de ser informado, porque, às vezes, você está há muito tempo aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, e não sabe, como é que está aí, não sabe, as opções que tem, como é o movimento, e o canal Ináudio Santo, está para, te dar, essa força, informar, eu informando aqui, você, nos formando de lá, nos ajudando de lá, melhor dizer, o seu like, o seu comentário, nos assistindo, isso eu peço aí galera, você que, não é inscrito ainda, é só ir naquela, tarjinha preta, que tem agora no YouTube, mudou o sistema, clicar ali, se está inscrito no canal, obtém informações, e está nos ajudando, o canal crescer, é isso, eu te peço, e assim, nós vamos crescer junto, fazer com que, esse canal cresça, e aconteça galera, é isso, girando aqui galera, bem ali próximo, ali ó, onde está, em aqueles veículos, à direita, poucos metros, aqui, mais ou menos, aqui um, talvez um quilômetro, tem a, universidade, fascisa galera, e daqui, lá para o, shopping, BR Shopping, onde eu, perto ali do bairro do Ligeiro, também são, 8 km, até lá galera, bairro do, portal sudoeste, a 12 km, Jardim da Serra, parece, me parece que são, 12, 13 km, você, conseguindo a residência lá, ali na BR 230, você, rapidamente, está aqui, Shopping Partage, o centro da cidade, você vinha aqui, pela BR 230, sai aqui, nesse girador, e, bem próximo aqui, o açude velho, centro da cidade, galera, é isso, uma maravilha, dá mais uma pausa aqui, galera, então galera, dando continuidade aqui, passando aqui, do girador, do Partage Shopping, estou aqui, na BR 230, ao lado aqui, do, edifício, aeromarim, esse aqui, compartilhando aí, como, paisagem linda, tem a nossa cidade, galera, você que está longe aí, separa você, matar a saudade aí, a nossa cidade, essa campina grande, e aqui galera, vou virar, a câmera aqui, indo direto, galera, aqui, ao contrário, aqui, é quem vem de queimadas, ou, Sertão Cariri, galera, Cariri Sertão, melhor dizer, quem vem de Pernambuco, vem aqui, ao contrário, à esquerda do vídeo, quem vai direto, você vai para, é, Juazeirinho, ou, quem vai para Boa Vista, Serra Branga, que vai aqui, à direita do vídeo, essa é a BR 230, próximo aqui galera, onde está, acho que dá para, tem aquela bandeira ali, ali é um grande atacadão ali, e, mais na frente ali, fica, Unifacisa, e poucos KM, daqui lá para o, BR Shopping, onde eu fiz vídeo anteriormente, né, perto do bairro do Ligeiro, próximos bairros lá de, onde eu fiz aquele vídeo, Portal Sul da Oeste, é, Jardim da Serra, você que tem a intenção aí, de adquirir imóvel, também, nesses bairros, às vezes você pensa que é, longe não é galera, é apenas, 8, 10 KM, 12 KM, aqui para o, Shopping Partage, ou centro da cidade, se vir para a BR 230, né galera, se vir lá pelo Trauma, é bem mais perto, quem está lá no, Jardim da Serra, é o Portal, Sudoeste, então é isso, esse é mais um vídeo aí, informando a você aí, deixando você, ciente, você que está longe aí, tem, curiosidade, em saber né galera, a distância, dos bairros, que estão surgindo, ou, como está o clima da cidade, está aí, o clima maravilhoso, um sol daquele né, o sol de pegar fogo, mesmo galera, mas já preparado, já para chuvas também, essa semana já, choveu por aqui já, pouco mais choveu, e é isso, e aqui, próximo galera, aqui é, também, tem o bairro de Santa Terezinha, BR 230, como eu informei lá, que tem, também é, lugares para você adquirir, lotes né, informando aí, tempos atrás, tudo opções de moradia, na nossa cidade galera, a cidade cresce muito, desenvolve, lugar que você pode, comprar sua residência, investir no seu comércio, diversos bairros aí, espalhados aí, está crescendo, e a oportunidade aí, de você também, investir no comércio galera, é isso, quando o bairro está, chegando, crescendo, fica bem mais fácil, para você, investir aí, quem gosta, investir aí, mercadinho, padaria, lanchonetes, então, é a oportunidade galera, é isso, então, a você aí, que não é inscrito ainda, no canal, eu peço aí, se inscreva no canal, me dê essa força aí, no canal, para a gente crescer, fortalecer esse canal, chega lá galera, em nome de Jesus, e, realizar, não só meu sonho, mas o seu, é só analisar, o seu projeto, mostrando cantina, você vai ver, aí que, é um canal que tem projeto, não é um canal que tem, apenas conversa galera, é isso, e até o próximo vídeo, um abraço a todos, Deus abençoe, e um salve a todos os inscritos, que já estão comigo, estão chegando, muito obrigado aí, do coração mesmo, agradeço, coração, viu gente, vou acreditar esse projeto, um abraço, abençoe, 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 abençoe,